É Tiago Araújo Já são mais de 18 horas e você não vem Já liguei pra polícia e anunciei Sua foto já está nas redes sociais Leila, você foi embora sem dizer adeus Levou a cachorrinha e os sonhos meus E agora como vou fazer pra te esquecer? Leila, volta e traz de volta a nossa cachorrinha E vamos esquecer todas as brigas Já preparei a mesa e uma garrafa de pitu Leila, volta, porque machuca assim meu coração Se tu voltar pra mim te dou o meu perdão Prometo esquecer essa maldita traição Volta, Leila, que é só teu meu coração Volta, Leila, volta, que o Tiago te espera, bebê Bora, meu parceiro, vai vir com o Julinho Léo 10 Mais uma da FB Hits Já são mais de 18 horas e você não vem Já liguei pra polícia e anunciei Sua foto já está nas redes sociais Leila, você foi embora sem dizer adeus Levou a cachorrinha e o coração meu E agora como vou fazer pra te esquecer? Leila, volta e traz de volta a nossa cachorrinha E vamos esquecer todas as brigas Já preparei a mesa e uma garrafa de pitu Leila, volta, porque machuca assim meu coração Se tu voltar pra mim te dou o meu perdão Prometo esquecer essa maldita traição Leila, volta e traz de volta a nossa cachorrinha E vamos esquecer todas as brigas Leila, volta, porque machuca assim meu coração Se tu voltar pra mim te dou o meu perdão Prometo esquecer essa maldita traição Volta, volta, Leila, que é só teu meu coração É Tiago Araújo Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Eu sei tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com o beijo do troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte A mostra grátis pro Tique Tamo junto feliz É Tiago Araújo Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizada Eu sei tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com o beijo do troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com o beijo do troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Tiago Araújo Apaguei as fotos do meu celular Jurei pra você não mais voltar Mas quem eu tô tentando enganar Me pego do nada olhando seu status Vai que do nada se aparece com um novo namorado Eu não te superei Eu não te superei Eu não te superei Na minha barra de pesquisa Seu nome é o primeiro mais procurado da minha lista Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário Te ama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário Te ama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é meu defeito Me pego do nada olhando seu status Vai que do nada se aparece com um novo namorado Eu não te superei Eu não te superei Eu não te superei Eu não te superei Na minha barra de pesquisa Seu nome é o primeiro mais procurado da minha lista Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário Te ama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário Te ama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Eu tento superar a nossa história Te arrancar de vez na minha memória Mas esse coração otário Te ama não tem jeito Amar você demais é meu defeito Esse é meu defeito Amar você demais é meu defeito Amar você demais é meu defeito Amar você demais é meu defeito Caraújo Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Em meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembra da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Em meia noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir saudade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembra da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembra da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor De água a arrugem Tiago Araújo Tiago Araújo Porque cê pisa na minha emoção Isso é maldade Te dou todo o meu amor Eu, meu coração E você só falsidade De hoje em diante Eu só vou chorar de felicidade Não adianta beber e pedir pra voltar Vai ficar na saudade Vai, vai correr atrás Querendo o meu perdão Merece não E vai, vai correr atrás Me pedindo pra voltar Se iluda mais Porque cê pisa na minha emoção Isso é maldade Te dou todo o meu amor Te dou todo o meu amor E o meu coração E você só falsidade De hoje em diante Eu só vou chorar de felicidade Não adianta beber e pedir pra voltar Vai ficar na saudade Vai, vai correr atrás Querendo o meu perdão Merece não Vai, vai correr atrás Me pedindo pra voltar Se iluda mais Se iluda mais Vai, vai correr atrás Querendo o meu perdão Merece não E vai, vai correr atrás Vai, vai correr atrás Pedindo pra voltar Se iluda mais Se iluda mais Já me machuquei demais E é por isso que eu tenho medo, bebê Tiago Araújo Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que tô passando Só tô pedindo um tempo Só tô pedindo um tempo Não tô recusando E o problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer E tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Alô pra beber de Jaicóis Tamo junto, Benilda! Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que tô passando Eu tô com medo Só tô pedindo um tempo Só tô pedindo um tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer E tenho medo E tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Tiago Araújo Tiago Araújo Tiago Araújo Era pra ter sido só uma brincadeira Apega, mas não se apega não Uns amassos no colchão Mas esqueci de avisar o coração Senti ciúmes, não estava nos planos Dói só de pensar, não quero imaginar Ver outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua Juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua Juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Sua boca apreciei É Tiago Araújo Fabinho Araújo Fabinho Araújo Estúdio Fá Era pra ter sido só uma brincadeira Apega, mas não se apega não Uns amassos no colchão Uns amassos no colchão Mas esqueci de avisar o coração Senti ciúmes, não estava nos planos Dói só de pensar Dói só de pensar, não quero imaginar Ver outra boca te beijando Pra não correr o risco Eu vou confessar Eu me apaixonei Queimei a língua Juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Eu me apaixonei Queimei a língua Juro eu tentei Não me apegar Mas eu já me apeguei Tanto lugar pra você morar Você insiste em ficar na minha mente É Tiago Araújo Fecha as portas desse bar Madame Que hoje basta Que só eu De homem Vou pagar A noite de Cada mulher Traz meu cigarro E minha cachaça Cabaré É Vou dar pipoca em meu salário Com raparinha Bebe de cigarro Madame Pode cobrar Caro Mulher bonita Eu pago dobrado Vou dar pipoca em meu salário Com raparinha Bebe de cigarro Madame Pode cobrar caro Mulher bonita Eu pago dobrado Oh How deep is your love Gustavo Gustavo Cavalcante Vou dar pipoca em meu salário Vou dar pipoca em meu salário Com raparinha Com raparinha Com raparinha O Tiago Araújo O Tiago Araújo Porque acabo só pior sem ter você Eu quero é sair por aí, mas já não tenho aonde ir Qualquer lugar só me lembra você Já decidi agora, eu vou é pro coteiro Vou gastar dinheiro, eu vou ficar sofrendo pra quê? Eu vou sofrer agora, é porra nenhuma Vou tomar mais uma, eu não devo mais nada a você Já decidi agora, eu vou é pro coteiro Vou gastar dinheiro, eu vou ficar sofrendo pra quê? Eu vou pegar agora, é uma disputa Na cama das putas, eu não tenho mais nada a perder Aô, paixão! E sete agora, hoje o bebê! Bora meu parceiro Ricardo BR7 Tamo junto meu parceiro, respeite uma canção Eu tô aqui sentado nesse bar Que vida é essa, onde eu vou parar? Peço outra dose pra esquecer Já foram doze, o que é que eu vou fazer? Saio na noite, muito louco pra quê? Acabo só pior sem ter você Eu quero é sair por aí Mas já não tenho aonde ir Qualquer lugar só me lembra você Já decidi agora, eu vou é pro coteiro Vou gastar dinheiro, eu vou ficar sofrendo pra quê? Eu vou sofrer agora, é porra nenhuma Vou tomar mais uma, eu não devo mais nada a você Já decidi agora, eu vou é pro coteiro Vou gastar dinheiro, eu vou ficar sofrendo pra quê? Eu vou pegar agora, é uma disputa Na cama das putas, eu não devo mais nada a você É só eu, 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 eu O meu coração virou tapete pra você pisar Te dê amor, te dê carinho E troca o que você fez comigo Me traiu, foi covarde Nem sequer respeita o nosso lar Eu te peguei fazendo amor com ele Na cama que eu nem terminei de pagar Foi traição a queimar roupa Na cama que a gente fazia amor Foi traição a queimar roupa Passei gemendo com ele embaixo do edredom Foi traição a queimar roupa Na cama que a gente fazia amor Foi traição a queimar roupa Passei dizendo pra ele Não para não que tá bom Debaixo do edredom O meu coração virou tapete pra você pisar Te dê amor, te dê carinho E troca o que você fez comigo Me traiu, foi covarde Nem sequer respeita o nosso lar Eu te peguei fazendo amor com ele Na cama que eu nem terminei de pagar Foi traição a queimar roupa Na cama que a gente fazia amor Foi traição a queimar roupa Passei gemendo com ele Embaixo do edredom Foi traição a queimar roupa Na cama que a gente fazia amor Foi traição a queimar roupa Passei dizendo pra ele Não para não que tá bom Debaixo do edredom It's just me, myself and I Solo ride until I die Cause I got me fly I don't need anything I don't need anything I don't need anything I don't need anything Hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E sete agora hoje Bora meu parceiro Jânio Da Chapeirinha Marcelos Em São Luís Tamo junto meu parceiro Arrume suas malas Que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir as roupas Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser A minha família vai me deserdar Não tô nem aí Deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Alô Pepeu Temp Música Estúdio Tiago Araújo Confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com a facilidade Eu caí Te amo da sua boca era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez falou que me amava Amava nada Com o perdão da palavra Amava porra nenhuma Apeguiça o que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Amava porra nenhuma Apeguiça o que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Amava porra nenhuma Apeguiça o que chama de amor Apeguiça o que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Escutou Amava porra nenhuma Confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com a facilidade Eu caí Te amo da sua boca era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez falou que me amava Amava nada Amava nada Com o perdão da palavra Amava porra nenhuma Apeguiça o que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Amava porra nenhuma Apeguiça o que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Amava porra nenhuma Apeguiça o que chama de amor Enfia naquele lugar Você nunca me amou Amava porra nenhuma, pega isso que chama de amor Enfia naquele lugar, cê nunca me amou Escutou Tô aqui, na sua frente, meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa do outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim, tá pra nascer um maloqueiro Disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraça no convencível, segura minha mão Até o radar tirar uma foto Se nós estivesse de moto não pega lá não Hoje nós bota pra fuder Vem o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Hoje nós bota pra fuder Vem o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Tô aqui na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa do outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim, tá pra nascer um maloqueiro Disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraça no convencível Segura minha mão Até o radar tirar uma foto Se nós estivesse de moto não pega lá não Hoje nós bota pra fuder Vem o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Hoje nós bota pra fuder Vem o sol nascer, faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Tiago Araújo Cê tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu Se não sou eu vai ser quem Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Amostra grátis do Kiki Tamo junto Tamo junto feliz Coração por favor Por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu O amor deu Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu vai ser quem Se não sou eu vai ser quem Se não sou eu vai ser quem O que você deve estar pensando agora Seu celular ligando assim Seu celular ligando assim a essa hora Só tô ligando Pra dizer que acabou Alô Alô Meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais Tô te querendo Amor Meu último amor Só tô ligando Pra dizer que acabou Alô Alô Meu último beijo Meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais Tô te querendo Amor Se eu tô Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas Idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô Meu último amor Meu último amor Só tô ligando Só tô ligando Pra dizer que acabou E alô Meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais Tô te querendo Amor Amor Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais Tô te querendo Amor Amor Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos Nem muito menos te ver de mão dadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo você abraçando o outro beijando como nunca me beijou Sentir meu coração Sentir meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou o que eu precisava Eu só preciso Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar DJ DJ Magrão O diferente Tiago Araújo Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Nem muito menos te ver de mão dadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo Parece um pesadelo você abraçando o outro beijando como nunca me beijou Sentir meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou o que eu precisava Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu só preciso de um copo de uísque Um cigarro aceso E um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca qualquer Pra me beijar Eu não imaginava te encontrar com outro pela rua Tua O O É Tiago Araújo Quando cê pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que sofri feito maluco por você Na madrugada não parava de ligar Mas na verdade eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Quando cê pediu pra terminar Quando cê pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que sofrer que eu já senti Na madrugada não parava de ligar Mas na verdade eu que não quis atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque tô feliz Eu tô bebendo é porque tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque tô feliz Eu tô feliz é que acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois É Tiago Araújo Cheguei! Mesa doze Restaurante de esquina Meia noite Eu agarrado na bebida E falo que vou terminar Você começa a chorar E mudar de assunto E eu respiro fundo Você dá um gole da minha bebida E pegue só mais uma despedida Na hora do adeus Na hora do adeus Você bateu aquela porta Já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não deus Mas não deus Mas não deus Minha bebida E pede só mais uma despedida Na hora do adeus Você bateu Você bateu aquela porta Já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu Você bateu aquela porta Já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Mas não deus Eu ia te dizer adeus O que era o amor da sua vida Eu ia te dizer adeus Eu ia te dizer adeus